Posso te falar dos sonhos, das flores, de como a cidade mudou Posso te falar do medo, do meu desejo, do meu amor Posso falar da tarde que cai, e aos poucos deixa ver, no céu a lua, que um dia é de Deus Gosto de fechar os olhos, fugir do tempo, de me perder Posso até perder a hora, mas sei que já passou das seis Sei que não há no mundo, quem possa te dizer Que não é tua, a lua que eu te dei Pra brilhar, por onde você for Me queira ver, numa vez, meu amor Eu posso falar da tarde que cai, e aos poucos deixa ver, no céu a lua, que um dia eu te dei, pra brilhar Por onde você for Me queira bem, turma bem, meu amor Turma bem, me queira bem, meu amor Peleza, peça, 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 peça Obrigado.